O Enzer Ural e o Exxon apresenta progresso, implementação do programa Força Resilência e a suco no Escola Sanulo e no município de Aileu, a autoridade local de Sira. Diretor O Enzer Ural e o Exxon carrega Norberto Martins de Deus informa progresso no Beatinzi e a escola Sira Macanesan, a sua resiliência estudante Sira, o Jodi Hadoukã, o Anjira acontece o desastre. Nós recebemos o benefício de Sira, mas apresenta o progresso de Aileu e o líder do município de Sira e nós recebemos o resultado durante o progresso do Pleno Internacional do Governo de Suede. O projeto é o Sira, o nome é Arapenia, e nós recebemos o parceria de implementação da Escola Sanulo, o nome é Sucurrat. O resultado é o primeiro projeto de redução do desastre. Então, primeiro, nós recebemos o desenvolvimento do desastre, depois da intervenção, baseado na capacidade do projeto. Então, o resultado é o mesmo que nós recebemos na Escola Sanulo, nós recebemos o dapur, nós recebemos a biblioteca, nós recebemos a rede da escola, nós recebemos a escola Fale. Inspector Escolar Posto Administrativo Ramixil, José da Costa, agradece a ONG RIA, que também ajuda o governo para construir a sala de aula na Escola e a área remota Sira. A ONG RIA, a ONG RIA, a ONG RIA, o parceiro do Governo Nhan, também recebemos o dia, atendendo a situação da mesma emergência, que corresponde à necessidade da comunidade Nhan, de ler a escola. SEF Departamento ONG, o município de Aileu de Januário Mesquita, aprecia o programa A Força da Resilência e o município de Aileu. Enquanto o programa SIFSAM no AHP NEMBER RIA implementa, durante Tinantolo, na Escola Sanulo, no Sucurrat e no município de Aileu, e apoiar o Fundo Social Enseplem Internacional e o governo de Suíria. O município de Aileu, Tome Fernandes, RTT Ale.